O Assassin de Bebê Martê é baseado na história do meu avô, o que me deu alguns problemas com a família quando ele saiu, mas é um pouco como eu faço todos os meus livros, eles são sempre baseados em coisas reais. Ao mesmo tempo que eu conto uma história, eu também, em geral, eu conto dentro do livro, ele aparece dentro do livro, como essa história é contada, como o personagem eu, o personagem narrador, se relaciona em relação àquilo que está sendo narrado. No Assassin de Bebê Martê, o personagem eu, ele não exatamente conta a história, mas ele revive. Então, é uma mulher que sabe do crime cometido por sua melhor amiga no passado, um crime meio por acaso, um crime não crime, e essa história tem uma relação com o dia do presente, o livro todo é passado em 24 horas, em que essa mulher, então, ela revive, ela reatua aquilo que ela sabe que aconteceu no passado. A situação é mais ou menos a mesma, teve uma festa em que esse primeiro crime aconteceu, e está havendo uma festa no momento do exército da narrativa. dos livros que eu fiz, esse é o único em que esse momento de contar uma história, de contar algo, em vez de ser contado exatamente, é revivido. É o único. Os outros eu faço diferente. A cena básica desse livro, a cena como esse livro começou, me foi contada por um amigo da minha filha. É a cena em que o personagem do meu avô dá a morte na cama e se levanta e pede um pratinho de torresmos. Então, Anjos, se você algum dia escutar esse vídeo, muito obrigada pela história que você me deu.